pessoal mais um vídeo do canal dicas para tudo é mais um box sobre relógio é produto aqui já já abri para fazer uma conferência como eu venho dizendo aí os próximos vídeos é eu vou abrir sempre no momento de fazer assim como a maioria do pessoal faz mas aqui é porque eu tive a ideia de fazer o vídeo depois bom que o código de rastreamento produto demorou em torno mais ou menos 44 dias para 45 dias para chegar podem conferir pelo código de rastreamento no site dos correios não foi taxado caixinha veio um pouco amassada devido ao transporte e mais nada que danificasse o produto para vocês verem ele vem rolar aqui nesse material já disse que prefiro é até melhor do que o plástico bolha que a bolha acaba estourando um tempo esse material que eu acho que protege mais vamos ver o produto é um relógio da marca jaraguá aliás aqui não tem o u né jaragá não sei se é essa pronúncia mas falta realmente aqui a gente tende a ler jaraguá bom mas enfim vamos lá característica do produto vou deixar o link aí para quem quiser acessar e adquirir um igual relógio muito bonito automático não usa bateria funcionamento dele depende da movimentação do pulso não é só de mexer que ele já começou a funcionar como vocês podem ver e também você pode dar corda ou seja ou com a movimentação do pulso ou através da corda ou através da corda ele entra em funcionamento ele entra em funcionamento bom é pulseira na descrição diz que é de couro mas eu creio que seja esse couro que eles chamam de ecológico né um material aí eles chamam de couro pu que vocês podem ver a marca desenho na marca da pulseira aqui o fundo do relógio relógio realmente realmente muito bonito a funções aqui do botão vamos lá função aqui e conforme vocês podem ver ela gira botão superior aqui direito altera a data bom já tinha comprado outro relógio igual esse não sei por qual motivo a data desse relógio ultrapassa os 31 dias não sei por que a explicação aliás não consegui encontrar uma explicação para isso mas a questão é que se você usar direto todo mês vai ter que alterar sempre que iniciar um novo mês o botão inferior o botão inferior direito ele serve para alterar o mês observe lá o ponteirinho e aqui do lado esquerdo é uma característica não sei por que esse relógio ele não tem um botão um botão para fora igual o restante para acertar aqui você tem que utilizar uma uma ponta de uma caneta alguma coisa pontiaguda para poder pressionar aqui e alterar o dia da semana deixa eu mover esse ponteiro aqui para vocês verem o dia da semana o ponteiro da semana está um pouco escondido deixa eu ajustar o foco aqui da bom então aqui ó do lado lado esquerdo esse botão aqui ele serve para ajustar o dia da semana deixa eu pegar uma caneta aqui só para mostrar para vocês o funcionamento um lápis mesmo tá então ó a medida que eu pressiono aqui ele vai alterando o dia da semana bom enfim é isso aí pessoal quem tiver quem tiver gostar tiver interesse dá um joinha aí se inscreva no canal e acesse o link na descrição do vídeo caso queira adquirir o produto beleza